A Carmen Lúcio, então, mestre, sobre Alzheimer. Então, Alzheimer, né? Questão cabeça. Você vai trabalhar bastante a área de cabeça, né? Todo o sistema linfático, toda a parte digestória, esse corpo, o que mais o corpo tá pegando nesse seu cliente, e observa. É uma terapia de observação. Você faz uma sessão, né? Faz a sessão e vai conversando com a família, né? Como que ele tá, como que ela tá, como se comportou durante a semana, como tava, como que não tá, e aí você tem que ter esse feedback da família. Ah, parece que estabilizou. É interessante. Olha, parece que estabilizou, não teve mais os picos, as coisas e tal, tá? Parece que estabilizou. Nossa, parece que tá melhor hoje, porque tem aqueles dias que tá melhor, tem que tá pior. Então, os dias melhores começam a ser mais presentes, tá? Os dias melhores começam a ser mais presentes do que os dias mais difíceis com a pessoa que sofre com Alzheimer. Então, você precisa... É trabalhoso, não é fácil, não. Você faz o protocolo geral, dá bastante atenção ao ponto da cabeça, às partes da cabeça, procura investigar, tentar descobrir a persona, né? Como que é essa pessoa, usar os cinco elementos, tá bem? E aí você vai, sabe? Você vai conduzindo, conduzindo, conduzindo. Não há uma receita de bolo, tá bem? Eu quero que vocês anotem aí. Não há uma receita de bolo. Embora eu tenha alguns protocolos que estão no curso, vai passar protocolos, etc e tal, mas eu quero que vocês se desmamem dos protocolos, tá? Essa é a palavra. Desmame dos protocolos. Ou seja, não fique escrava. Não fique escravo do protocolo. Porque se você esquece uma vírgula do protocolo, você não esquece o restante. Eu quero que vocês pensem.